Renato, eu mostrei no início do programa velho, um acidente impressionante. Eu fiquei impressionante, a colisão frontal. Lá em Pocreme, Pocreme, cidadezinha pequena, tranquila, no Vale do Rio Doce, e acabou com a morte de um adolescente. Renato, uma caminhonete, que é o que tudo indica, com o motorista que tinha tomado uma, com o carro, com o motorista, sem habilitação. Olha o desenho. Aí, todo mundo em alta velocidade, o resultado foi este. A Fernanda Moraes mostra pra gente um acidente impressionante. Alô, Pocrane, a essa altura a cidade tá de luto, né? Um abraço pra todo mundo em Pocrane. Ô, Fernanda, que batida horrorosa, minha amiga. A câmera de segurança, que fica no portal da entrada da cidade, flagrou o acidente. Veja o momento em que a caminhonete invade a contramão, e, ao tentar voltar para a pista, bate de frente com Siena. De acordo com a polícia militar, no trecho da MG 108, não há buracos ou qualquer outro problema que possa justificar a infração. O pecuarista, de 46 anos, que dirigia a caminhonete, fugiu do local da batida. Os dois passageiros do veículo, uma mulher de 20 anos e um homem de 34, foram levados com ferimentos leves para o pronto atendimento de Ipanema. Quatro pessoas estavam no Siena. O motorista, de 23 anos, que, de acordo com a polícia, é inabilitado, e uma passageira, de 18, foram levados em estado grave para a UTI do hospital de Manhoaçu. Sebastião da Silva Neto, de 16 anos, morreu no hospital. O outro passageiro teve ferimentos leves. De acordo com o boletim de ocorrências, a passageira da caminhonete disse que eles foram a Pocrane levar um amigo em casa depois de participarem de uma festa. A batida aconteceu no momento em que retornavam para Taparuba, onde foi a festa. Ela disse ainda que todos os ocupantes consumiram bebida alcoólica durante o evento. Renato, mistura perigosa. É uma trajeta, velho. Velocidade, velocidade, sem carteira, o outro alcoolizado, e olha o que aconteceu. O Rafael Bryan. Ai, meu Deus! O motorista do Siena, Renato. Olha o Siena, a prata, com velocidade. Ele tentou desviar, né? Só que ele foi justamente para onde a caminhonete também desviou. A caminhonete faz um zigue-zague do nada ali, ó. E aí pega de frente o Siena. Você viu que ele tentou sair pela esquerda? O Siena estava em uma velocidade elevada. O motorista do Siena, Renato, está na UTI. A Cailane Kimberley, 18 anos, que estava como passageira do Siena e a irmã do motorista, também continua internada e morreu uma adolescente, né? Perdeu a vida no banco de trás. Que estava no Siena também, né? Ninguém usa, infelizmente, ninguém usa cinto no banco de trás. É um problema sério. É uma mudança de cultura, né, Tiago? Por exemplo, a Angélica, minha esposa, ela usa. Ela usa cinto no banco de trás. A gente que... Eu, muitas vezes, eu não sou acostumado. Eu estou me esforçando quando eu pego um TX, um aplicativo. Não ponho, não. Aí a Gerda me xinga. Põe o cinto. E ela está certa. Tem que me xingar mesmo. Ela está certa. Tem que colocar. Porque a gente tem que mudar a nossa cultura. Porque antigamente ninguém usava cinto no banco de trás. No banco da frente todo mundo usa, né, Renato? É, no banco da frente já é normal. Quase todo mundo, pelo menos. Mas esse rapaz, esse adolescente, provavelmente não estava usando o cinto, né? Porque foi uma batida muito forte, né, Tiago? Muito forte. E aí a pancada para quem está indo para a praça é terrível. E a caminhonete tem mais força, né? E é mais alta, né? Então não joga essa para frente. Quase 5 horas da manhã, turma mamada.